Pra frente, pra frente, pra frente Tem de ouvir, tem de ouvir que tem mal Tem de ouvir que tem mal Bora, Brian Boa, desce, nego, desce, nego Olha o marco, olha o marco, olha o Brian Bora Vitor, bora Vitor Bora Vitor, bora Vitor Bora Erque Isso Pressiona Aí é seu, hein, eles Bora cair, o quê? Cadê você, Caio? Bora marco Praia, olha o... Ô, Brian, jogador na sua frente, Brian Bora cair, o quê? Não deixa cair Pressiona a praia Não deixa a praia Vai no marco Bora, Jauvin Bora, Jauvin Bora, Marcos Bora, Marcos Bora, Jauvin Bora, Jauvin Bora, Jauvin Olha o Nego Olha o Erque Capricha, Vitor Aqui é você, irmã Bora, Erque Olha o Nego Fora, Erque Fora, Erque Meu tio É mais rápido Fora, Erque Fora, praia Bora, praia Vamos lá, MT Pra cima Cadê, ladrão Vamos lá, MT Vamos tocar raro Vai, dá opção aí, caramba Olha aí, Erque Dá opção, Erque Bota, bolete Bota, caramba Olha aí, Marcos Boa, policial, policial Cadê, Erque Putou aí no meio do zagueiro, Erque Vamos lá Jauvin Solta, Jauvin Solta, Jauvin Não, pior que não Desmarcado Pressiona, Nego Pressiona, Nego Pressiona, Nego Pressiona, Nego Passa a bola pra frente Caramba Boa Bora Marcos, capricha nesse passe, Marcos Lança lá no gol Lança o golzinho Ô Marcos Marcos Capricha, porra Bola pra frente lá, os laterais lá Aí Marcos, sai da marcação, Marcos Bora, Erque Bora, Erque Bora, Erque Bora, Erque Fala, Erque Vamos! Não gira o peru que era da praia! Boa! Ojovit, ojovit! Vem ver, não guarda o peru! Vem, não guarda o peru! Vem, não guarda o peru! Vem! Vem! Vai, vai! Vai o praia, vai o praia! Isso! Fora o nec! Dá o nec! Lá, já vai o peru! Ei! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Bora, Marco! Bora! Bora, Jovito! Bora, Jovito! Bora, Jovito! Bora, Jovito! Bota, Jovito! Isso, Marco! Tá saindo! Traz, 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 traz! Boa! Caprichado! Bora, Kaique! Bora, Lucienal! Bora, Lucienal! Vai tomar no cu, Kaique! Caique! Caique! Acabei de falar pra você! Adianta! Não espera a bola no pé, Kaique! Bora, nego! Bora, nego! Bora, nego! Vira! 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 Vamos lá, Lucienal! Vamos lá, Lucienal! Vitor! Vai deixar passar por baixo! Tira praia! Tira praia! Tira praia! Foi mal! Foi mal! A bota inteira do lado! Bora! Boa! Boa! Marcou! Bora, bora! Bora, Vitor! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, eu vi! Bora, Caique! Vai, vai! Vitor! Onde está no Oriente? Vai, vai! Olha o Vitor aí! Olha o Vitor aí! Onde está no Oriente? Aperta, aperta, volta Thiago Aperta esse lado, Thiago Aperta, aperta, aperta Vai quebrar Olha o Eric Ajuda aqui, Joãozinho Ajuda ali, Brasília Olha o Eric Olha o Eric Boa, Gabriel Olha o Eric Olha o Eric Eric Boa 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 De frente! De frente para o goleiro! Pressione! Pressione! Pressiona! Feche o Diego! Bora praia! Bora praia! Pressione! Bora nego! Não perde essa bola fácil nego! Pra vocês hein! É nossa! Bora! Mais gols! Mais gols! Vai diagonal aqui mano! O Brasília! Fecha! Fecha! Fecha o jogo! Esse é o jogo! Boa! O Victor! Aparece o Victor! Beleza! Olha o Victor! Olha o Victor! Bora! Bora! Toca! 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 Fecha! 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 Sem carrinho! Boa! 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 Sobe Erick, briga Erick, pula Erick Briga, pressiona, pressiona Bora nego Corre, disputa, disputa desportivo Tira daí Gabriel, tira daí Gabriel Fora nego, fora nego Lá é você praia, pressiona a praia Vamos João, agora é João Pressiona Luiz Fernando Chega mais um lá, chega mais um lá Aperta, aperta Aperta Vinícius Vieto, vieto Vieto, vieto Vieto, vieto Vieto, vieto Vieto, vieto Vieto Vemsi, põe no campo Vem, vieto Tem que vir o volante pra cá, caramba Para frente, vamos Vem, vieta Vem, vieta Vem, vieta Vem Brasília, vem Vem, vieta 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 Pressiona de ouvido, pressiona de ouvido Pressiona de ouvido, pressiona de ouvido Vai, vai, sai de novo, vai, sai de frente Vai, João Vamos, João Vai, de novo, Calê Vamos, João Isso Aí, agora vamos, 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 gente Vai na hora, vai na hora, vai na hora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai, bora, bora Pressiona, pressiona Mata, mata Tá empelotado verde aqui demais Vai saindo, vai saindo, vai saindo Vai lá, vai lá, sai lá, vai lá, Brasília Vai, bora Vai, tira, tira Pressiona Marcos Pressiona Oh Marcos Joga na frente, rapaz Joga na frente Oh, meu Deus do céu Vai, bora Bora, né Bora, bora Bora, Marcos Dá opção, Braia Dá opção, Braia Dá opção, Braia Ei, leva a bola aí, rapaz Vem aqui Pressiona 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 Valeu, valeu Vem Marcos, olha o outro lado Isso Olha o Marcos André do seu lado, João Vito Olha o Marcos André do seu lado, João Vito Boa Ei Vira o Marcos André do seu lado Vira o Marcos André do seu lado Boa Bora, bora ele Bora, bora ele Bora Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Põe na área Pra quem, Vito Põe na área, rapaz Pressiona, pressiona Vai virar o seu, velho, você é muito temoso Bora Marcos, bora Marcos Vem Aqui ó, quem é que já vi então Ó velho Não sabe muito Ó velho, você está acabando o pé Lanço, você trabante, velho Vamos, João Vamos João, vai para cima João! Vai fazer mais uma dessa pra tirar vocês! Não importa isso ai, pega a bola e lança! A esquerda né? Tá cortando para o meio, troca o calão, vai lá na esquerda e chame o calão. Espera, agora a bola tá três lá. Vai Harley! Vai Pertilhão! Vamos Pertilhão! Boa, bora! Boa, boa! Vai pingar, cuidado para pingar! Cuidado para pingar João! Cabeça João! Cabeça João! Cabeça João! Cuidado para cima! Toque, toque, toque... Isso eu faça bem! Tem uma boa depois rápido! Boa! Poda! Boa Samuel! Vai tirar aí, vem pra cá, cabrô! Bora! O cara tá ficando! Bora dois por cima, pô! Bora dois por cima! Vamos! Quero mais um! Bambu! Bate aí! Vem Ney, vem Ney! Aí! Vamos! Ele tá nervoso, cara! Tu tá nervoso, cara? Ah! Vitor! Nada não! Cuidado ainda não! Boa Não fica reclamando, marca caramba Tretana marcou, Tretana marcou Jatei, Jatei Deboque, Deboque Deboque, Deboque Deboque, deboque Vem fazer o terceiro gol Vem fazer o terceiro gol Olha o Gabriela, tu errada também É sua Vitor Vamos Rádio Vamo Rádio Vai lá queira, Paulo! Vai lá queira, Paulo! Vai lá queira! Pressiona, nego! Só meteu a bola no meio, porcaria, cavalo! Boa, boa, dá o som, dá o som, olha o Braia falando! Ganha, 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 vai, Vem pra cima dele, velho! Bora, Vitor! Bora, Braia! Bora, Braia! Bora, Braia! Bora, Braia! Um rolo, joga a roda! Pé, João Vitor! Pé, João Vitor! Lançando de costas nele! Um rolo! Um rolo! Um rolo! Um rolo! Um rolo! É isso, eu quero só isso aí da vaga aí! Vamos rolo! Vamos rolo! Vai 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 rolo! Aqui, ó! Isso! Dá opção! Vem, João Vitor! Vem, João Vitor! Traz, João Vitor! Traz, João Vitor! Traz, João Vitor! Traz, João Vitor! Bora, Negó! Vem pra casa, fique sozinho aqui, só que tu vai lá dentro da hora, João! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Bora pra frente, bora pra frente! Bora pra frente! Bora, pessoal! Vamos, vamos, João! Vamos, João! Nossa, João! Quem vai pressionar? Vai, 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 vai! Aí, lança! Vamos, vamos, vamos! Pressiona! Pressiona! Pressiona, Fernanda! Pressiona, João Vitor! Bora, Marcos! Aparece mais, Negó! Aparece mais, Negó! De novo, vai de novo! Vai, vai, vai! Sobe! Sobe, sobe! Pressiona, Fernanda! Pressiona, Fernanda! Pressiona, João Vitor! Vira! 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 Solta, Marcos! Põe no chão! Põe no chão! Põe no chão! Traz! Traz pro jogo! Ô, Gabriel! Tá já ficando e perdendo, João Vitor! João Vitor! Vem, vem, vem! João Vitor! Conduz aí o mais próximo do campo que tá adiantando muito e tá perdendo! Vem cá, João Vitor! Vem cá, João Vitor! Vem cá, João Vitor! Tua, vai de novo! Dá opção, Brian! Pô! Tua, cara! Tua, cara! Tua, cara! Tua, cara! Tua, cara! Tua! Tua, cara! Tua, cara! Vai aí, João Zé, você tem que estar aqui, João Zé, vai ajudar ele! Aí, beleza, calma, deixa... Aí, Braia! Vai aí, o senhor do Braia! Bora, bola do senador, sem pé! Isso, Gabriel! Isso, João! Boa, boa, boa! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Não! Mantenha a posse, Luiz Fernando! Não se livra da bola, Silvio Fernando! Pressiona lá, João Vitor! Entra um, porra! Ah, entra um nessa bola! Não, não, não! Pala, 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 pala! Vem aqui pra cá! Aí, aí! Passa aí, ó! Isso! Bora, Guilherme! Perdeu o pressão! Fernão, pressiona! Não! Aí! Tem que pôr de primeiro, João! Ei! Ele pôr de primeiro, João! Não vai embora! Bora! Tá lá, tá! Passa! Passa! Bora, bora! Tá com nós, hein! Olha o pau! Vira, vira o jogo! Vira, boa! Vamos na terra! Vamos na terra! Basta, marca! Basta, marca! Basta, marca! Basta! Bora, Luiz Fernando! Bora, Vitor! Vamos aqui, Hernão! Bora! Basta, marca! Basta, marca! Basta! 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 Ei, na terra, né? Tira aí, tira aí! Agora, Joãozinho! Agora, Joãozinho! Vamos! vai de a pé, Hayley! meu Deus do céu! Bora! Vitor! 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 Guilherme! Nossa Guilherme! Aí, agora tá vago o Joãozinho! Olha o Joãozinho! Aí o Joãozinho! Lúcio Fernando! Lúcio Fernando! Porra! Não faz isso, Manoel! Põe no chão! Olha o pau! Pede! Bora Vitor! Bora Fernando! Sobe! Sobe! Sobe Fernando! Sobe! 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 Pressiona Guilherme, pressiona Guilherme, sem bote, pressiona Guilherme Bora Guilherme, boa Guilherme, continua Guilherme Guilherme, Guilherme, Guilherme Meu Deus Porra, você não toca não, é assim não Vamos ter que tocar Boa, Manoel Ô João, não vai não Ô João, fica aqui velho, não vai lá não Tira o bote, tira o bote Vamos, vamos, ele bateu aqui, vamos Vem, 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 vem Põe na frente, põe na frente, Vinícius Não vai debar, velho Não deixa, não dá espaço Não dá espaço, João Pinto Boa bola, moleque Vai demais, hein, Raio Vamos, Raio Vamos, Raio Vamos, Raio Vamos, Raio É nossa, Guilherme Cara, essa gravação é pra gente aí, você... Você vê aqueles rapazes ali, ó Aham, tá a curtir pegar o nosso aquele e pedir Ó, Levi, Levi, tá pedindo aqui, Levi Tem que pegar o contato ali com a comissão e depois a gente passar Que beleza Você que tava um Não Não Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Vai João! Cadê o Vinicius Jão? Cadê a explosão? Fica por aí Jão, fica por aí Vamos ganhar, vamos ganhar Vinicius, vamos ganhar aí Vamos ganhar Gabriel, vamos ganhar Gabriel Vai cair, vai cair Opa, é nóis, é nóis, calma aí, calma Não vai lá Gabriel, aí ó Você tem uma merda hoje hein Olha o Paulo Vamos Gabriel Vamos Gabriel, vamos Vamos Gabriel Vamos Gabriel Vamos velho Tira lateral Tira abençoado Meu Deus do céu Vamos Bora Michael Vamos 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 Pressiona Pressiona Essa merda daí, caramba Vamos João Agora dá João Agora dá João Vai João Vai João É falta É só isso, acabei É só isso Desportivo Comprimei